se tem alguma patahona, mas não tem não eu pego um queixo branco mesmo aqui com aquele aquilo ali é grande cuida galera, nem botei para filmar pegou uma arrecada ali a 120 metros lá está 120 metros nós estamos lá para tocar da arma arrecada, fica na guarda que lá vai dar uma caçada top cuida galera, o Slug aqui é aprovado 120 metros agora para ir buscar galera, é chão aí sim galera, você quiser adquirir os Slug vou deixar o número aí nos comentários fixados outro vídeo eu nem deixei, não esqueci o número do WhatsApp aí se você quiser adquirir uma caixinha de chumbi aí Slug entre em contato aí, conversa comigo aí nós resolve lá, você dir o peso que quer e é isso aí galera, eu vou dar eu vou dar um pausa aqui galera e vou quando chegar lá, senão o vídeo vai ficar muito grande aí nós vamos lá para tocar das marrecas viu, lá vai dar bom viu, fica na guarda e aí cuida galera, chegando aqui galera, é distância galera era para não ter filmado galera, eu não vim com o celular no ponto ainda não porque nós vamos lá para baixo aí é para isso que essa aqui nós pegamos nosso frito aí chama, fica na guarda aí galera, cuida cuida galera, chegando aqui na tocada das marrecas galera galera, tinha muita marreca aqui galera, tu é doido é vai dar bom ver a caçada hoje, se Deus quiser galera tem umas ali já aqui estou andando balançando, não vai dar para vir não mas tinha muitas aqui ó, voou olha, eu estou vendo uma patarrona galera ali para tocar dá 120 metros que eu já me peguei uma ali naquele mesmo canto eu peguei uma patarrona ali 120 metros e já peguei uma marreca, já está chamando nessa distância 120 metros mas não filmei galera galera, já que eu vou me alcançar aqui na tocada galera, vou entrar para dentro está aqui a tocada galera testado, fica na guarda aí galera que eu volto com vocês galera, já estou na tocada galera tem uma arreca já aqui galera 70, 80 metros, dá para pegar ó parceiro fez um disparo lá galera, fica na guarda viu galera que eu vou me ajeitar top demais viu galera, aqui tem uma arreca galera caça daqui, se Deus quiser vai dar boa aqui ali, tudo elas ali lá de trás está a mais de 100 está a mais de 100 metros ali tem até patarrona ali fica na guarda aí galera vou pegar mais uma aqui galera vai cair galera fica de olho nele fica de olho nele caiu galera olha galera caiu de lapada galera para eu buscar frito para eu buscar ó ó ó ó ó ó ó ó 70 metros, galera Frito Eu vou tirar aqui Vou falar um negócio aqui, galera Pra vocês, galera Calma aí, galera Tem uns parceiros aí que perguntam Deixa eu focar Tem uns parceiros aí que perguntam Pra que distância eu regulo a minha luneta Galera Eu tenho várias Tenho várias regulagens Tem vez que eu regulo pra 40 metros Tem vez que eu regulo pra 50 metros Hoje aqui eu estou usando Eu regulei pra 50 metros Essa daqui está nos 70 metros Pera aí Aí está Eu meço primeiro, sabe galera Aqui no range fare Para não fazer o disparo Esse aqui, ó O range Caramba, tá marreca Chegou mais um aqui, galera Vai chegando Vai chegando aí, ó Galera, fica na guarda aí Galera, fica na guarda Cuida, cuida Vai dar bom A calça daqui Se Deus quiser Está só rondando ela aí Está pegando aqui 80 metros Não é outra, galera A calma é A calma é Começou a andar Ainda não é ruim, viu galera Ainda mais longe Dá muita diferença Mas ainda deu certo, galera É rindo demais, viu galera 80 metros Está tirando dano Frito, viu Cuida Cuida, galera Já saí da tucar, galera Eu vou fazer a colheita aqui Galera, aqui Deixa eu ver Eu peguei três Aí quando eu venho na volta Peguei mais um Está bom demais, galera Pegar Pegar demais, não A gente tem que pegar só o tanto Que dá para a gente mesmo Tem muita Mas está bom Esse tanto aqui está bom Qualquer coisa O parceiro está ali Não sei quantas ele pegou Eu divido com ele Esse aí Fica na guarda, galera Quando eu Pegar o resultado lá Eu mostro para vocês Cuida Cuida, galera Galera Está ali, galera O disparo que eu fiz Numa ali Que eu disse que ela caiu Depois Está aqui Ela caiu aqui Na verdade Ela caiu naquela lagoa Aí o Caiu aí Assim Aí a água Fica trazendo Está aqui Peguei as três Os três disparos Que eu dei Está aí E peguei mais uma No começo lá Aí fez quatro Achar o parceiro já ali Só tenho a agradecer Galera A todos vocês aí Se for novo aí Se quiser dar Se inscrever aí Para ajudar a gente Fica à vontade Agradeço Cuida Finalizando aqui a caçada Top, viu Até a próxima aí, galera Cuida